Música Olá Fugiu X e Fugiu X, eu sou o Takashi e você está no Ego News O lugar onde você fica sabendo sobre tudo o que acontece no universo BL Playboy Why The Series terá aí uma segunda temporada A pergunta que não quer calar entre os fãs foi levantada aí pelo próprio perfil do Instagram da série Que é da Copy A Bangkok Com a publicação aí de algumas fotos com o seguinte título Se sentiram saudades nós voltaremos A série de 14 episódios acompanha aí a história de um jovem junto com seus amigos em uma investigação eletrizante Juntos eles desvendo aí os mistérios do desaparecimento do irmão desse jovem E se deparam aí com perigos da dark web da indústria do entretenimento A publicação acabou gerando aí uma onda de especulações e entusiasmo entre os fãs Porém até o momento não sabemos se de fato uma segunda temporada de Playboy Why vai realmente sair E aí E aí E aí